Boa tarde. Estou a fazer esse vídeo aqui porque acho que estou a ser injustiçado. Este patrimônio que aqui está é um patrimônio avaliado em mais de 150 milhões de quanzas, feito por mim, por sacrifício, feito por meios próprios. Não beneficiei de nenhum crédito, de nenhuma ajuda, de nenhuma instituição financeira. Foi tudo feito por meios próprios. Hoje de manhã acordei, cheguei aqui na obra e encontro essa situação. Na obra não, no patrimônio não, no imóvel já feito. É um imóvel que teve de obra mais de um ano de construção, ou melhor, melhor. Essa obra foi iniciada, iniciou-se no dia, precisamente em agosto do ano passado. E hoje vem por aqui a fiscalização a dizer que esta obra, este patrimônio não foi feito legalmente. e isto é um sítio, é o Zango 3, que a fiscalização trabalha de hora em hora. Minuto a minuto nós temos recebido a visita da fiscalização. Até então, fui informado, fomos informados, fui informado, né, do que eu estava aqui legal. Nunca tive nenhum problema quando construí. Hoje, vem dizer que devem demolir porque esta obra não está legal, está na estrada. Eu quero saber, quero saber quem vai pagar este prejuízo. Aqui foi mais de, à vontade, mais de 140 milhões de Kwanzaa, para fazer este patrimônio. Agora, por capricho de certas pessoas, queremos demolir a obra, queremos demolir a casa. esta, esta instituição, este bem público, que vem para dar emprego, que vem para dar emprego, a nível do Zango, onde o nível de desemprego é muito alto. Querem partir, isto, que vocês podem aqui ver, este espaço de lazer, este espaço de lazer. Querem partir este espaço de lazer, porque dizem que isto está no meio da via, ou está no meio da via, uma obra que foi construída há muito mais de um ano, ou foi descoberto de que esta obra está no meio da via, que deve ser demolida. Eu não sei em que país eu estou, não sei em que país estamos. Eu queria, eu quero, que alguém, que alguém, que alguém venha me dizer, o porquê que esta obra está sendo, que este empreendimento está sendo demolido. O porquê, será que isto não é fruto de uma inveja? Será que isto não é fruto de uma inveja? Um patrimônio dessa natureza, isso não foi feito com dinheiro, porque o Zé Eduardo dos Santos, que me deu, eu não beneficiei de nenhum crédito do Zé Eduardo dos Santos, não beneficiei de nenhuma ajuda, não beneficiei de nada, não é porque pertenço, foi o Zé Eduardo, porque pertenço àquele, não. Eu vim de uma família humilde, pobre, e com luta, com muita luta, eu fiz o que fiz. Eu acho que eu devia ter um bocadinho de mais atenção a este meio, a este patrimônio. Eu acho que eu devia ter. Isso parece ser brincadeira, e de muito mau gosto. Isto parece ser brincadeira, e de muito mau gosto. Isto parece ser brincadeira, e de muito mau gosto. Sube para o capricho, sube para alguém, capricho de alguém, de um senhor, que se chama senhor Frederico, o secretário do Zango, do MPLA. Parece que ele teve um litígio com algumas pessoas daqui do Zango, e por essa razão tomaram essa iniciativa, em Partiri, porque ele supôs, não entendi muito bem, não vale a pena dizer coisas que eu não percebi, aliás eu não estou aqui para falar de outras pessoas, estou aqui a falar sobre o meu patrimônio. Eu quero saber, após partir esse patrimônio, o que é que vão me dar em troca para superar isso? O que é que vão me dar em troca para superar isso? Eu quero saber.